Que condições é que deixaram de existir para deixar de haver um compromisso à esquerda do Partido Socialista? Independentemente daquelas que foram as razões oficiais, que foi o PCP considerou que o salário mínimo deveria ter sido mais aumentado do que aquilo que foi e o governo considerou que o aumento para 705 euros tinha sido maior de sempre, era o maior de sempre, aliás ele mantém-se os tais 40% e portanto não haveria, não era sustentável depois, segundo as palavras do primeiro-ministro, fazer um aumento superior a isso. Mas deixemos essas razões oficiais, é que o que eu penso é que efetivamente para a esquerda, à esquerda do PS, ou seja, para o PCP e o Bloco, a geringonça tal como ela estava, ao ponto a que ela chegou, já não era mais útil em termos de futuro político para os dois partidos. Acho que tinha, com a perspectiva de eleições, mais ou menos antecipadas, neste momento nós não temos bem, isso já parece que foi há muito tempo, porque nós vamos mesmo ter eleições antecipadas em janeiro, mas na altura se nos conseguirmos lembrar, era uma coisa que se falava muito, era que o governo do PS não iria durar toda a legislatura, de que possivelmente deveria haver eleições, de que o orçamento de 22 ainda iria passar, mas provavelmente o de 23 já não passaria, havia, enfim, havia todo um enredo em torno do futuro deste governo, que tornava também para os partidos, nomeadamente aqueles que suportavam o governo no parlamento, o PCP e o BE, que os levava a fazer contras, digamos assim, em termos de antecipar possíveis estratégias eleitorais. A geringonça começou a perder sentido a meio da primeira legislatura ainda, porque tudo aquilo que era o... Primeiro, a principal cola da geringonça, que foi impedir o governo do Pedro Passos Coelho, do PSD e do CDS, deixou de existir em 2019, nas eleições, porque o PS reforça muito a sua posição no parlamento, já não precisava dos dois parceiros, mas antes disso, antes das eleições de 2019, já em 2017 e 2018, aquilo que os juntava e que levava a dar algum sentido ao PCP e ao Bloco de estarem a votar ao lado do PS, sobretudo em matéria orçamental, foi-se esguroando com o tempo. Porquê? Porque a quadratura do círculo que António Costa conseguiu, que foi ter devolução de rendimentos, reposição de alguns direitos, ou seja, agradar a uma agenda de esquerda, enquanto que ao mesmo tempo tinha contas certas, temos de nos lembrar que houve o primeiro exercício orçamental com salto positivo na história da democracia, na primeira legislatura. Essa quadratura do círculo tinha de ser compatível, ou seja, tinha esse lado, que era ter a devolução dos rendimentos, mas também as contas certas e, sobretudo, o respeito das normas europeias. Constitucionalmente, haveria alternativas à dissolução da Assembleia da República? Ele pode dissolver a Assembleia da República. Reparem que é tão importante, é tão importante poder dissolver, como o poder de não dissolver, isto é um raciocínio político que ele faz, e usualmente as dissoluções que até agora ocorreram a Assembleia da República diziam respeito a uma de duas situações, enquadravam-se em uma de duas situações. Ou tratava-se de uma situação em que tínhamos uma crise política no interior da Assembleia da República, porque havia uma maioria desagregada, por exemplo, em 1975, ou uma incapacidade de gerar maioria estável, em 2001, em 2011, ou uma situação mais distinta e politicamente mais discutível, digamos assim, que é a efetivação mesmo de responsabilidade política. Então, aqui, há uma maioria estável, não há um problema de não haver maioria, mas é o Presidente da República, na sua leitura, que não lhe reconhece sustentabilidade. Portanto, esta dissolução da Assembleia, na minha leitura, tratou-se de um entremédio entre a tal resolução de uma crise política no interior da Assembleia da República e uma efetivação de responsabilidade política. O governo não poderia apresentar uma nova proposta de lei de orçamento, essa proposta poderia passar... Em 90 dias, sim. Não, quer dizer, obviamente que aqui haveria outras alternativas, agora, se ela acharia melhor, se seria melhor ou não, isso já é um juízo político. Haveria alternativa à convocação de nomes e leitos dos governadores? Politicamente foi inevitável, mas foi o próprio Presidente da República que tornou politicamente inevitável. A certa altura, o que era um fator de pressão para a estabilidade, acaba por ser um fator de instabilidade, ou seja, de garantir que vamos mesmo ter eleições. Ou seja, mesmo cenário alternativo, ou seja, poderia haver uma nova proposta ou não, quer dizer, nunca saberemos porque o próprio Marcelo de Sousa, de alguma forma, excluiu esse cenário, portanto, fez com que, em teoria dos jogos, aquele jogo era um jogo para jogar só uma vez, portanto, não havia segunda interação. Acho que a direita vamos ter o voto mais disperso. O Emissivo Liberal e o Chega vão ganhar com o Rui Rio, ou tendencialmente irão ganhar com o Rui Rio na presidência do PSD. À esquerda, temos o Bloco de Esquerda mais exposto a uma penalização eleitoral nas eleições de janeiro, muito mais exposto do que o PCP, o eleitoral do PCP é bastante mais fiel. O problema do PCP não é um problema de mobilização da base ou de reação da base a decisões da liderança, o problema do PCP é sobretudo um problema de biográfico. E de alteração da composição da base e é um problema muito mais complexo e é discutido interminente no PCP, é muito mais complexo do que o voto sim ou não num orçamento ou numa resolução na Assembleia da República. Vai muito para lá disso. No imediato não, quer dizer, de alguma forma a reeleição de Rui Rio adia essa reconfiguração, pelo menos no que diz respeito ao PSD. Acho que, claro, Carlos Moedas está claramente posicionado para, não no imediato, mas a médio prazo, se as coisas em Lisboa poderem razoavelmente bem, acho que o futuro do PSD e, de alguma forma, o futuro do centro-direita passará quase, inevitavelmente, por Carlos Moedas. Pois acho que há um segundo aspecto, que é o que é que vai acontecer com a iniciativa liberal e chega, não é? Portanto, e aí pode haver uma reconfiguração, não por via do maior partido, mas, quer dizer, é quase certo que faça 2019, a iniciativa liberal e chega vão crescer, não é certo, quer dizer, só depois de contar os votos é que sabemos, mas é muito provável que ambos cresçam face ao deputado que cada um tem atualmente, o que está em aberto é qual vai ser a escala desse crescimento, quer dizer, é muito diferente, o Chega, por exemplo, ter 5 ou 6% ou o Chega ter 10%, faz imensa diferença. Até para os posicionamentos, por exemplo, do PSD face ao Chega, não é? É muito mais fácil manter a posição, seja quem for o líder do PSD, de que não há qualquer tipo de entendimento com o Chega, se o Chega tiver 5% do que se o Chega tiver 10 ou 11%. Podemos estar a caminhar com um sistema partidário mais fragmentado, que é, de alguma forma, o mais normal em sistemas eleitorais proporcionais como o português. Ou seja, o que é relativamente atípico em sistemas com bastante proporcionalidade como o português, porque temos círculos eleitorais, alguns deles são bastante grandes, Porto, Lisboa, Braga, etc., é haver um grau de fragmentação substancial. Portanto, de alguma forma, o peso muito grande que o PS e o PSD tiveram ao longo das últimas décadas é até mais um outlier do que termos uma fragmentação maior à esquerda e à direita. Realmente, nós, quando pensamos na abstenção, é um sintoma que nós vemos, não é? Realmente, a taxa de abstenção é muito elevada e isso nunca é saudável numa democracia, mas é o sintoma de uma doença, que é mesmo o desencanto das pessoas pela democracia, enquanto tal. E, portanto, eu acho que é uma série de aspectos que nós deveríamos pensar para incrementar a questão democrática. Realmente, o combate à abstenção é muito importante. Havia, portanto, acho que são sempre de colocar em cima da mesa medidas que tragam mais conforto ao ato de votar, medidas que incentivem as pessoas a votar. O facto de ter essa possibilidade de aumentar o número de dias de voto é uma possibilidade, claro que é uma possibilidade também que traz custos crescidos, há outras possibilidades em cima da mesa, mas já foram implementadas medidas, porque a possibilidade de voto é antecipado, mas realmente é sempre um pouco problemática, porque essa questão das elevadas taxas de abstenção também se pode pensar, mas, obviamente, muitas das coisas que eu estou a dizer passam por revisão constitucional e revisão constitucional implica um acordo de dois terços muito estupados, e, realmente, a nossa última revisão constitucional é de 2005. Mas também há outros pontos relevantes, por exemplo, o nosso sistema de referência é um sistema muitíssimo limitado, com fortes restrições constitucionais que não se verificam em outras ordens jurídicas. Poderia ser interessante ter mais momentos de democracia direta, portanto, claramente, o nosso sistema é bastante representativo. Agora, quanto há, assim, uma prognose de como será a participação eleitoral? Eu estava um bocadinho animada, no sentido de haver mais participação eleitoral, pelo facto de uma maior fragmentação política. É uma organização, não é? Não é, para dizer assim, essa... Mas, depois, também penso, bem, nós vamos estar, ou seja, no inverno, a pandemia, o final de janeiro, acho que é uma altura um bocadinho má, não sei, acho que tanto muito de como for gerida também, portanto, essa comodidade e segurança no ato de reparo. Tendo em conta esta fragmentação, e nem falamos sobre a possibilidade de novos partidos chegarem à Assembleia, que condições é que temos de estabilidade política? Vamos ter que, à semelhança daquilo que acontece na vida moderna, de termos que liquidificar cada vez mais os tempos, será que os ciclos políticos deixam de ser cada vez mais de 4 anos e passarão a ser miniciclos de 2 anos? Que perspetivas é que podemos ter deste ponto de vista? Eu acho que está, neste momento, tudo em aberto o que é que pode acontecer. À direita, eu acho que, se houver uma eventual vitória no vivo, como eu disse, eu não excluo, para mim isso não excluo mesmo. Ou então é aquela hipótese, efetivamente, de entrarmos em miniciclos, porque ninguém é vencedor. Rui Rio já disse claramente ao Covina, que é, se ficar em segundo, viabilizam o governo do PS, se tal for necessário. O PS até agora não disse nada. Aquilo que eu tenho como certo é que António Costa, muito provavelmente, se perder as eleições, ele aliás disse em entrevista ao António Jardim 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 Jardim, o FTP vai-se embora. Ele nem coloque, portanto, o PS entrará numa certa convulsão interna que tornará tudo muito imprevisível. O novo ciclo da direita, não sei, face neste momento, aquilo que está perante nós, é uma verdadeira incógnita. Porque Rio pode, se ganhar as eleições, Rio pode ficar, e não sei quanto tempo, e enquanto para carros de moedas, pelo menos, eu acho, quatro anos de carros de moedas, como presidente da Câmara de Lisboa, vamos ter. Eu acho que isso aí poderia ser uma boa ideia. Não sei se concordo com essa ideia, e creio que não é nós, não somos nós, constitucionalistas, que teremos que responder a isso. Eu creio que isso deveria ser equacionado do ponto de vista dos especialistas em direitos das crianças e pedopsiquiatras, por exemplo, para perceber se o cérebro, realmente, aos 16 anos, está suficientemente desenvolvido, no sentido de tomar decisões. Porque não nos esqueçamos que as decisões políticas são sempre decisões, não é a muito longo prazo, mas também não é decisões a curto prazo. e eu acredito que há uma certa ponderação que lhe deve estar subjacente. É uma questão de participação, eu acho que a participação, ter o sentido de participação aos 16 anos, eu acho que já é a maturidade suficiente, porque eles já têm tantos canais de participação em outros níveis, porque não o voto. São efeitos muito difíceis de prever, até porque não temos historial de situações similares, pelo menos em períodos em que tínhamos dados para avaliar. Eu acho que, no caso português, António Costa tem se saído bastante bem da pandemia, ou seja, politicamente, não estou a avaliar a gestão da pandemia propriamente, estou a avaliar a percepção política da gestão de António Costa da pandemia, acho que António Costa tem se saído bastante bem, e acho que se conseguir continuar a ter a percepção, ele exalou algumas sondagens que deram nesse indicador, que era que ninguém faria melhor, os outros líderes políticos não fariam melhor, acho que se António Costa conseguir manter essa percepção, isso pode ser positivo. Queria agradecer a presença dos nossos convidados, foi uma excelente conversa, espero que todos os presentes tenham visto nisto uma aproximação à discussão sobre os partidos, percebam que os políticos e os partidos não são coisas que cheiram mal, fazem parte da nossa vida, da nossa comunidade, e basicamente é vocês perceberem que têm poder de decisão, ao contrário das vezes das mensagens que nos passam, que é o meu voto não faz a diferença, o meu comportamento não faz a diferença, a minha conversa não faz a diferença, tudo isto faz a diferença, no Brasil exige, cidadãos ativos, críticos, conscientes, e é também o investimento que a Faculdade Gerente faz nos nossos estudantes, e que é na sua formação, sempre. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto